Tô jogando Já apareceu pra vocês? Ainda não Se eu não morrer é cagado Tô no meio do aberto Morri Morreu? Me desmaiaram Não deu nem um tiro Tô desmaiado Não tá não Sua vida aqui tá soando Tô desmaiado, pra mim eu tô desmaiado Pra mim eu tô desmaiado Desmaiado né, morto Só vai marcar a mão Não tá morto Não mano, tá de sacanagem com essa bosta de helicópter Toda vez é isso Seja escuta Não dá por isso É É É Vamos lá. Ele matou ou merda? Eu matei. Tinha um cara aqui comigo, mas sumiu. Vou desumir. Vai lhe pegar a Bart, ver que eu matei ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que eu potei de tomate ali. Oi? Eu potei de tomate ali, sei lá. Opa! Quem que atirou? Não, foi eu. Foi você sim. Não, não, não. Não foi você? Agora atirei. Agora fui eu. Foi de longe? Não, foi eu sim mesmo. Não, não, não. Na hora que tu pegou tudo, a primeira vez entrou não. Tinha uma chance de se instalar com alguma coisa na mão. De novo. De novo. Agora fui eu, agora fui eu. Agora fui eu. Ai, não conseguiu. Não conseguiu. Tem bala dele até aqui, Mega? Ok. Parou. Para em algum lugar de se ir aqui. É correto, vou desumir. Abre aí a três espanais, abre! Então, fica comigo. Tem um cara que você? É você ou Zueira? 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 Ah, morte! Hã? Beleza, não some então. Deixa o zumbi ai, não mata o zumbi não. Mota essas pragas ai. Onde é que eu moro aqui? É minha. Toma. Toma aqui ó. Você quer ir lá armando ou você quer ficar Claymore aqui? Ah... Esse andar aqui é meio... Dropei. Ah, eu preciso escutar a porta abrir. Vai lá então que eu fico. Você tem... Veneção de Barret? Não. Vai lá plantando a C4 então, Zueira, que eu dou cover pra você. Ah, eu acho melhor não viu. Estão de passo... Abriu a porta. Os caras tão lá lá. É, eles tão lá já. Bora, bora, bora. Pode virar lá. O Zarel, é você que tá se mexendo assim? Agora é. Os Yami gostam de ficar no meio do mato aí, peguei um no meio do matinho. Se você começar a fazer o serviço, você me avisa. Esse daqui é um que tem que ficar bem exposto lá em cima. Não sei, é? Acho que é. Peraí, 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 peraí. O que é merda? Escutei alguém andando malado aqui, eu acho. Tem ventinho aí? Uhum. Tô colando. Opa! E esse tiro? Tiraram no usuário. Não fui eu. Foi do teu lado, Mark, não foi? Não, não escutei, tive. Também não, Leandro. Eu escutei, atiraram no usuário. Ó, de novo. Ó, agora eu escutei, agora eu escutei. Seu rumo aí. Foi em mim, foi em minha cena. A bala pegou aqui, velho. Meu rumo. Da um mirada naquela torre lá, no meio do mato lá. Ninguém é lá. Ó, dois. Marca. Marquei lá, domitado. Tem cara... Fico 4. Não é a zumbi. Fico 4. Lá do domitado lá. Não. Não tem nada lá, né? Entrei o fim, tá? Em cima, não. Olha na delegada do mato lá. Capaz que tem gente em cima também. Tem um zumbi lá em cima. Tá rastreado que desse cara vai ser fora, né? Snipe. Mira no Nando 3 lá também. A peixe lá. O usuário já tá plantando? Vou ter que subir primeiro aqui. Deixa eu ver se tá plantando. Eu acho que o usuário foi lá do Nando 3 lá. O usuário tá aqui com medo. Não, o tiro. Ah. Ah, foi de lá? Eu tenho visão de lá. Ah, então dá uma olhada lá, então. Ah, então dá uma olhada lá, então. O que é isso? É, não. Tem que ficar lá em cima, tudo exposto. Plantar 3... É uma só, né? Tira. Olha, os cara falamos um bagulho meio impossível, né? Tiro. Um bem. Lá no Nando 3 não tem nada É, eu olhei lá também Deixa eu ver o usuário onde ele tem que plantar essa merda Foi eu aqui embaixo, cheguei, perdeu a porta No teto da torre tem um guindaste, tem que subir lá no guindaste Que? Peraí, peraí, peraí Você que abriu a porta? Foi eu, estou fechando aqui embaixo Você tá no meu amigo? Quem que tá falando? Ah, tá sim Tem cara aqui perto de mim Tá olhando Tem sniper sobrando aí não Hum, eu tenho mais sniper que tá sobrando Mas se quiser usar ela Deixa eu dar uma mirada ali no... Vejo nada, Mart Pega ela aqui, pô Ficou no cu Vejo, vejo, tem cara pra cá, ó O zumbi ficou louco ali, ó É, passou aqui perto de mim Alguém já pegou as armas que tá na minha marcação? Lá, vejo, vejo, vejo Aonde? Tiro? Mateu o zumbi, puta que pariu Pinguei, lá onde eu pinguei Eu vou pegar uma... Vou dar uma mirada no outro Desce aqui, desce aqui sim Que você tem visão dos cara lá, ó Onde eu toquei Ah Sabia, velho Cara que eu ia mirar no cara Da onde ele tava? Fala aí Ele tá no galpão ali, que é a chaminé, tá ligado? Qual andar que você morreu pra não pegar a chaminé? Qual o galpão que tem a chaminé? O grandão, pô Na fábrica? Sim, fábrica zona lá Ele tá na onde? Na chaminé? Não, provavelmente ele deve ficar deitado Nossa, na onde você morreu ficou ruim agora pra me pegar a arma ali É só você agachar, cara Eu perdi O maluco tá lá, velho Pega Ó Tô saindo da minha posição Tô trocando aqui Posição aqui Cara, eu não sei onde tá o Guile mais Eu perdi ele Relaxa Vou tentar pegar o cara que matou o Zeke Vai lá O Zumbi tá louco lá ainda Onde que ele tava assim? Que mais ou menos você tinha a visão dele? Você viu ele pelo menos? Não, mas eu tenho quase certeza que ele tá no... Caralho Na portinha lá deitado, só mirando Na portinha, né? Na portinha lá tá fechado É o Coveiro, ele gosta de ficar lá mesmo Ou na de baixo Ou na de baixo Naquela ali ó Naquela ali ó Naquela ali ó Naquela ali ó Na região lá Se eu passar aqui sem ele me ver, ele tá fodido 400 metros, eu vou mapear mais ou menos ele só De onde é que tem visão da linha Se eu passar aqui sem ele me ver, ele toma Se eu passar aqui Quebra o porta, foi os seus velhos Foi eu que cheguei aqui de novo Caralho, o botão é que fui embora aqui Eu botei, tá na minha mão, bagulho Toma aqui o Sniper por caralho Consegue pegar seu... Seu guilho arruinado pra mim jogar ali? Hum? Em cima da primora pros caralho ver Não É No Não vejo ele Tô quase não se zinhando Não Cadê tu, Nando? Tá aqui embaixo Consegue jogar o guile certinho lá em cima da pênada? Não O que aconteceu? O bugou? Estou com um raid na mão Ah, não sei, mas tinha bugado Toma aqui Pera ai, toma aqui mais Ah não, leva só as 6 Ah não, leva só as 6 Morte Se você subir Olha pra trás ai, se você subir aqui Você pega o cara que estava lá na Ou aqui, acho que é aqui Aqui você pega o cara que estava lá na Nas costas Da onde? Aquele foguílio que eu tentei um tiro Não sei, estou com um cara que está atirando no ciclo Vou tentar matar esse cara Eu acho que ele está em cima de um bunker Qual que você marcou? No Mega Play 2? É, 1 e 2 O Mega Play 2 para mim está no meio do mato, é lá? É, é para você subir lá, tá ligado? Ah tá, sei O Mega Play 2 para mim está no meio do mato, é lá? Se entrar aqui e não me avisar infelizmente vai morrer Se entrar aqui e não me avisar infelizmente vai morrer rápido Estou fazendo barulho Estou fazendo barulho Ah, estou vendo o Guilho lá Está vendo? Estou vendo, estou vendo Rata ele lá Boa É isso mesmo Ele morreu Nossa morte Eu morri para um cara que nada a ver O cara estava no meio do mato Onde você marcou para mim? Sério mesmo? Ele está onde eu morro? O Mega Play 1? Não sei, o cara está fora do... Fora do... Do Airfield Está no meu loot, no meu loot, no meu loot, no meu loot Estava lá no que o Mega Play marcou lá Ele está lá em cima do meu banco Do que ile Do que? Ai, estou mais somente com o Cruelho mesmo Mariana! Que? Curou o chão aí, porra, tá louco! Não fui eu não dessa vez. É falso ainda. Saco, esses mundos aqui. Caralho. Opa, achei um lá na minha marcação. Qual dá? Não, eu dou três. Quem que entrou aqui dentro? Eu. Ai, não para que eles vêm ir atrás de mim. Tá tudo dando um pra mim, Nando. Fala onde é, viado. Vamo lá. Vamo lá. Vamo ver barulho cheio e tec. Vamo lá onde eu marquei lá na minha marcação. É quantos metros lá? Quantas marcações você tem, Nando? E a pessoa pessoal? Tira e pinga de novo. Tô mal no cu, não morre, desgraça. Ah, coma! Na T3 lá, rapaziada, ó. Tem um monte. Tá tudo um pra mim, cara. Aqui do lado, ó. Ai, tá na 8, ó. Tirou tudo? Tira tudo e pinga um. Desgrava. Não dá do sniper aí, velho. Não dá pra esse cara. Não dá pra esse cara. Cadê ele, né? Tá marcado certinho, mano. Tô chegando, hein. Tô, Nando. Cadê tu? Tô aqui. Não dá sniper com um outro cara. Toma. Cê não quer lutear o Fidão aí agora que eu marquei? Não tem ninguém lá. Só tá aí. Só é o ping. Esse é o cara lá. Ó lá, ali, ó. Aquele ali, ó. Ping 1 lá. É o único. Ah, mas eu vou ficar sem se você morrer lá. Eu vou dar um tiro aqui, daqui mesmo, cara. Vou pra lá na... Ah, é daqui? Já bateu, cara. Vou lá, vou lá. Quem que tá andando? Tá vendo lá? Tá vendo lá? Não esquece que tem o Convert. Tem que pegar aqui que tem que dar uma mãe. O Convert tá pro outro lado, né? Quantes metros será que é lá? Bastante. Tem cara lá ainda? Que a bala demorou pra caralho pra chegar. Não, não pode ser pra um metro, pode não ter isso. Tem cara ainda? Lá? Hum, não tô sem sniper agora. Tô cego. Mas tem zumbi pra caralho. Opa! Opa! O zumbi agro é alguém. Na onde? É, tem meio lá lá. É, tem meio lá lá. Toma. Toma a gente vai pegar um chão. Vocês dominaram a torre, hein? Lá no teu ping, não? Toma. Tá, tá certinho no meu ping, cara. Ah, ele reset em 5 minutos é foda. No meio de evento. O cara tá no teu ping, não é? Aqui, ó. O cara tá aqui no telhado. Qual o telhado, caralho? Ai, caiu o granada. Derbeu ele. Que pariu. Se matou. Não. Não mata zumbi, não. Se eu usar o romano. Tem mais caras no teu ping aqui, né? Não. Tem certeza. Tem muitos zumbi aqui, caralho. É, aí é bom que até os caras têm dificuldade, né? Tem nada aqui de loot, não. Pera aí. Eu tô achando aqui. Mas também, se eu não tá no meu ping. Você? Vai no meu ping. É o teu ping, cara. Não tá não. Meu ping tá lá na frente. Vai reto. 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 Não. Não. Aí, aí, ó. Você passou do lado da moita. Passou a direita. Aí, esquerda. Passou muito. Tá lá no mato. Tá lá no mato. Atrás de você, ô mede. É só você olhar lá, ó. Vou marcar. Marquei de novo, ó. Marquei lá atrás, ó. Ah, tá. Não, ele tá na frente, ô. É, não tenho culpa. Eu tô muito mudo. Estrago a arma do cara. Mega? Você tem arma, Mega? Tem. Aí não tá muito boa. O zumbi que tá vindo atrás de mim aqui, pelo amor de Deus. Não tá muito boa, não. Aí, tá aí. Ó. Meu Deus do céu. Ah, não. Que pariu. É um busca, porra. Mata esse zumbi aqui, pelo amor de Deus. Tenho. Ó a reca do zumbi que tá atrás de mim. Vai te fumar no meio do cu. Cadê, velho? Tem mais arma que eu tô sobrando aí? Tá. Cuidado, cuidado. Vou morrer de novo. Você tá fudido comigo. Pega o bench dessa aí. Cadê o cara que o Nado matou? É essas armas aí. Meu Deus do céu. Anificada? Meu Deus do céu. Que arma que ele tinha? Uma SIG. Muita anificada. Não, é... Poxa. Eu tô cacelha desse cara. O Nado deu um ano a peito dela. O que? Eu vou caçar o cara que me matou. Ó, tiro. Onde faz tiro, cara? Alô, o cara que me matou lá. Figa ele pra ver. Não sei onde que tá. Figa ali e não vou ali, ó. Tá bom, Nando. Pode apagar tua marcação agora, tá? Não posso fazer o que? Não dá pra agarrar uma marcação aí. De novo. Esse tiro foi no cê tá vendo. Tá vendo tudo. Não, foi em mim não. Tem certeza, né? Tem certeza. É que não foi em mim. Mas eu vou... Ele foi em você e eu tirei. Mano, é tudo isso. Caralho, véi. Não, eu não sei, eu não sei. É em mim, é em mim. Não, é no... Não, não é em mim não. Não é em mim não. Não é em mim não. Não é em mim não é em mim. Ele tá nesse morro aqui, ó. Esse aqui dois lados. Tá aqui morro. Tô indo, tô indo nele já. Tô buscando nele já. Porque eu... Se fosse em mim, ele já tinha me matado já. Tô com vontade de... Esmorrar o Mario Trap. Ele tá lá naquele morro? É, por aqui. Tenta fazer ele dar tiro de novo. Tens em mim. Nossa, meu mestre marcou em cima das armas. Tentem fazer ele dar tiro de novo em vocês aí. Matei um retardado aqui. Tão do lado. Ó. Ó. Vocês querem tirar de sniper? Não. Tirando em mim. Tão do lado. Tão do lado. Tão do lado. Boa, esse é o Colucci. Opa, chegou alguém aqui? Opa, negativo. Oxe! Ah! Não bota o pé. E tem um cara aqui embaixo, eu acho. Vou até mexer. Opa, negativo. Opa, negativo. Opa, negativo. Opa. Opa, negativo. Opa! Opa, negativo. Vou descer, oberta. Montez-se, já parece. O Solute do cara sumiu. Ficou muito brabo, hein, vei? Acabou de matar o cara, não é? Não, mas não é assim não, para Não é pra sumir não, velho A hora que eu voltar, vocês me avisam para eu entrar a AP10, por favor Eu vou tomar nos seus cus, não é o que eu estou peidando não, porra Vocês estão botando a culpa em mim, porque eu peidei uma vez Tá chato, já é assim O único que dá para escutar peidar, não sei, até agora Tá chato vocês, vocês estão passando comigo Esse cara, ô morte, aquela hora ele se entregou, né velho Era filho da mãe, velho Eu agora, a partir de hoje, vai feidar, eu vou pedir, eu vou ir no banheiro Não, foi isso aqui, foi a cadeira, olha Olha lá, olha lá, olha lá, cadê Não estou mexendo no monitor, olha Não, não, não vai dar, não vai dar, vai ter um feidar um monstro aí na cal É o monitor, olha Que monitor, olha, escuta, escuta, escuta Não, caralho, deve ser como é trouxa Ah, mano, você está achando que eu tenho um cus de querer peidar desse jeito Acou aberto esse aí Estourado essa porra já Eu vou no banheiro a partir de agora Por favor, né velho Mas os caras vão ficar peidando e falar que é eu Eu vou colher Vou colher Voltou. Tô louvente. Voltou não. Voltou. Tem que fechar o rolão e abrir de novo, ó, o Mark. Isso aí. Voltou mesmo agora. Amor. Tchau. 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 Vai estar no lugar com a Claymore na mão. Tem que ir lá desarmar a arma de novo. É. É. Como que faz isso? Você vai lá e mira um controlinho nela Desarmar tá aparecendo aqui É dessa que você mora Nossa, cara Ó, você deu um cagacinho Como é que tem bondagem aí, velho? Sim, senhora Ah, o loot do cara sumiu, velho Vai tomar no cu Eu quero que eu matei ele sumiu não Tem chacara embaixo da torre aí, rapaziada? Não Não, não Nasci embaixo da torre e tem uma claymore Marquei um em morte, ó Marquei um em morte Marquei um em morte O loot O loot do maluco sumiu, pô O loot do maluco sumiu Só tava a lar dele no chão aqui Esse é o teu? A aberta ali É, na aberta é o meu A lápide ficou, né mano Acho que o dele não virou lápide até o tempo Ele tava foguíli? Não Não Ah, então é esse que eu quero É o Hugo, o Hugo M ainda tá aqui por aqui ainda Desmaiei o cara, velho, e morri Eu matei o cara Matei o cara ou não? Não Desmaiei, morro, não Desmaiou ele Puta que pariu, onde você morreu, viado? Tá que pariu, mano Ah, por que que eu tirei o olho Um minuto que eu tirei o olho de você, velho Ah, ele levantou, filha da puta Tenta pingar, pinga, pinga Ah, não deu tempo não Eu sei onde que ele tá Eu sei onde que ele tá, só preciso de uma arma Marca mais ou menos onde que eu tô mirando Vem comigo, Cic Vem comigo, Cic Vem comigo, Cic Vem comigo, Cic Já tá aqui, na verdade Pera aí, puta que pariu, mano O fruto da porra Ele tá muito, tá muito fodido, porra Muito fodido Tá na mata Tá na mata Tá na mata Tá ligue ele Falou que ele matou Eu tô aqui já, usuário Fique em paz Ele tá muito, muito fodido Pode ir, pode ir pra esqueira Pode ir pra esqueira Ah, tô vendo ele, tô vendo ele correndo lá Marquei lá no final, lá na mata Pode ir pra esqueira Isso aí, né Não tem nada Tá no meu ping lá Perde Chase Ele tá exatamente no teu ping? Não, não, tava por aí Não tá exatamente Mas tá aí atrás dessas árvores aí Boa 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 Boa, esse mesmo Boa, agora eu vou chegar aí e vou pegar a arma dele Filha da puta Tem uma lápide aqui, ó Pode ser que tenha alguma coisa Não sei se serve Não, não, não Aqui eu morri Ah tá, beleza Ó, o cover vai aparecer lá em cima Abriu a porta Você pegou tudo o loot, Cic? Hum Não Não, ele tem que ter no mínimo duas Tem uma só Tem uma só Vamos aí, pois Eu vou tentar pegar o cover lá Que é o MCX? Essa cover aí Só tem esse aqui, meu Deus Tem esse aqui Aqui é uma falta Tem um sniper? Peguei, vou tentar pegar o cover lá Onde você... Onde você... Matou ele Matou ele Matou ele aqui, né? Não sei, mas a porta tava fechada, que eu lembro Tem uma porta abrindo Tem alguém aqui? Eu abri, eu tô subindo lá em cima Toma Usuário com essas pernas de fora Olha aí, ó Não tem C4 no bar 1.014 metros 1.014 metros Meeeee... Na onde você tava, Zay? Ele tava lá em cima na torre Usuário Eu até sei da onde esse cara matou, Zay Não precisa dar visão pro evento Não Dá Pode ser que dá Porque o usuário tá subindo a escada de fora Dá, dá, dá A escada de fora dá pra trás do evento Dá, dá, dá Aí é foda Nossa, bem na hora que eu ainda folguei Que ele tava com as pernas de fora Nossa, meu, meta é muita coisa Fica louco O malnado não perde a oportunidade Não, não Pelo amor de Deus, Zay Pelo amor de Deus Não, não, tem que ser falado Tem, tem que ser falado Ah, é por isso que os caras chamam você de Chorão Mas ninguém me chama de Chorão Ah, ninguém me chama de Chorão Ninguém me chama de Chorão Ah, ninguém me chama de Chorão Quem me chama de Chorão? Quem é? Quem? Tá no muro? Não, morre não Ele mandou um pouquinho de interrogação Pra que eu falo Nada Fica quieto, cara Pelo amor de Deus Nada Nada, porque quem matou foi o pessoal da RNG Não é a base deles mesmo? Ele tá aqui, né Ele nem tá lá Eu vou tentar pegar o corveiro aqui Nem um metro Lembra da onde eu dei Ele tava na onde mesmo? Lembra da onde eu dei aquela bala ou não? Não 800 metros, lembra? Acima do... Acima do bunker? Um pouquinho pra trás ali Certeza que ele tá pra lá Não Não Ah, o cara também tem o ping aqui Onde que ele tá hoje, cara? Vai estar um. Ele tá parado lá ou tá correndo? Não, não, tá correndo. Pra onde, hein? Ai, não sei. Eu acho que ele tá agora, velho. Não sei, mano. Não dá pra ver. Não consigo ver, mas ele tava aí atrás dessas pedras aí, ó. Cuidado. Tá lá, morte. Lá, 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 morte. Aonde? Lá no meu ping, lá no meu ping, lá, ó. Tá correndo ainda? Tá, tá correndo. Pra direita, tá indo pra direita. Vem pra direita, vem pra direita. Aí, vai indo reto onde tu tá indo, vai dar de frente pra mim. Tem mira pra tomar. Ele parou, mano. Ele parou de correr lá. Mentira. Matei? Não. Nem matou, nem matou. Acho que eu desmaiei e eles mataram também. Ah, para. Pode ser. Tô dizendo que é essa. Ele desmaiou e ele... Pode ser ele mesmo, pode ser ele. Ai, meu carro desmaiou. Você não viu, né, que ele desmaiou. Ai, quebrou ele. Desmaiou de novo. Filha da puta. Meu carro desmaiou da gente. Tô um KM, daí se eu acertar uma bala daqui eu sou um... É o cara comigo, velho. Quem é que tá falando? Mega? Mega. Não sei da onde que eu tô meio. Simão. Boa. Boa. Matei matou o cara, boa. Boa. Tem outra aqui, matei. Vem comigo. Não, não dá, não dá. Calma. Vai abrindo pra direita que eu consigo ver a passagem. Eu tô com a pena quebrada. O Povera já saiu, mano. O Povera eu matei, não matei? Não, tu matou o Geraldo. Tem um cara chegando aí, Mega. Não, entra aí. Marquei, marquei, marquei. Lá, ó. Lá no muro. Entrando aí. No teu 280. Ele vai correr pra mata. Já tô vendo. Filha da puta, velho. Não vi, viado. Deve ter passado por ti aí, mano. Tava entrando no muro aí. Deve tá na mata já. E ele pulando a cerquinha aí. Pulando o muro, quer dizer. Caralho, não vi esse cara não. Pra direita, Mega. Pra direita. Ah, ele foi no morte. Aí, onde tu tá indo? Ele passou aí, ó. Ele foi no morte. Ele foi no morte. Porque ele matou o amigo do cara. Meu Deus. Nascimento. Meu Deus. Fiz agora de novo. Aí, não. Que tá matando logo. Tô vendo. Eu não tenho visão aí pra te ajudar, mano. Vem pro meu rumo, vem pro meu rumo. 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 Não dá, morte. Caralho. Não posso fazer nada. Tô com a pena quebrada aqui, velho. Isso, isso, isso. Faz isso. Boa, 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 boa. Mudou tudo. Crack isso. Agora eu deixo ele vim. Uma vez ou não dá. É bom. Cadê ele agora? Não vejo. Tá bem, não. Parou, parece. Fica com a pena quebrada, pô. Amor sobrou no meio. верхos mais. Ele táаете. Tem que superar. A minha manhã eu só anima lá. Tem aqui desmar. E aí. Anto quebrada do vídeo quebrada direita, Ai, derrubei meu celular, espectário. Acho que esse é o convênio. Tô chegando. Você não viu ele mais ou...? Não. Tô mirado em vocês aí pra ver se eu vejo ele aí perto, mas até agora é nada. Ele não subiu pelo mesmo lugar lá, né? Eu só vi ele entrando na mata, mano. Não consigo ter visão aí dentro, tá ligado? Tem umas árvores na frente aqui. Cara, tô com a pena quebrada. Não tem coisa pra fazer a... a tala? Tem uma larga aqui, ó. Se alguém tiver... Nossa, nada de Deus. Não, mas tem um, tem um que tá se cagando, né? Nada de Deus. Peido tudo bem, agora cagar o PC. Se mata, nego. Não é eu não, cara. Ai, o cheiro vem pelo Discord mesmo. Vai, né? Que pariu. Mano, os cara tá ruim. Carlanca, né? Quase são já. Vocês tem que baixar, né? Minha direita, minha direita. Foi minha, esse filho. Não foi? Acho que eu vou tomar ele. Vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim. Que 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 eu... Tô correndo. Tô correndo. Tô aqui, tô aqui. Matei ele, matei ele, matei ele. Não tenho visão. Matou não. Matei, 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 matei. Matou não, matou não. Aqui não apareceu. O vídeo não apareceu, mano. Matei, matei, matei. Não, não botou o kill pra mim, mas matei ele. Eu não, eu não deixo que eu for matar, não. Acho que não deu. Seu que ele morreu aqui, pô. Faz uma tala pra mim aí, faz uma tala pra mim agora aí. Tem nada aqui. Eu peguei, pô. Peguei, traz a... Cadê? Tem mais sniper, tem não? Tem nada. Tem você aí. Tem... Tem que ter, pô. Quem que entrou? Quem que entrou? Nossa, eu tô meio varado, eu acho. 113, né? Mil metros de novo, mano. Mil e 13 metros. Vem cá, faz uma tala pra mim, traz uns gravetas aí. Nossa, 1.013 metros, acho que o Desert Tech varou. Tô fazendo aqui já, sim. O cara da RNG deve tá tirando da base mesmo. Não tem nenhuma sniper aí com vocês, não? Não, eu acho que eles tão lá... Pera aí, tô levando o Cerro. Tô levando pra... Não, tô levando o... As vagas. Quer uma sniper? Tá, pauzinho. Nossa, o cara tinha um sniper, pô. Não tem nem aí, aí, ó. Tem munição aí nessa sniper? Osuário, ele tá... Não, tem 1.50, eu quero trocar 1.50 nessa munição não. Qual que é a munição... Qual que é a arma que ele te deu? 408. Não, eu não tenho 1.50. Não, eu não tenho munição 1.50. Eu tenho 1.50. Tá, mas você não tem nenhuma munição 408? Não. Eu te dei aquela hora... Ah, não, já trocou munição aqui, já. Tá aqui, tá aqui. Eu tenho só 3.3. Eu preciso descarocar o Mega. Você que tá recarregando? É, senhor. Sentido N lá do mapa. É, eu tô indo lá no... NW lá. NE, tá ligado? Tá ligado no meu ping. Lá no meu ping lá. Conseguiu? Sei, é. Sentido lá mesmo. Eu tô indo. Ele tá naquela... Ele tá naquela região. Ele bota mais ou menos um caindo e abandonando, tá? Vai dar exatamente como você pode matar. É isso mesmo. Usuário, vai na frente. Tem que ir, gente. Alguém bota a cara aí, pra ver se ele dá algum tiro. Ali eu preciso. Onde vai buscar o mapa? Onde vai buscar o mapa? Onde vai buscar o mapa? Onde vai pegar o mapa? Onde vai pegar o mapa? Onde vai chegar o mapa? Mas, Zário, que travar a... Tava aberto pra onde, Zário? O quê? Tava aberto pra onde? Eu tava deitado em cima da torre e... Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Não, é de pinga, pinga. Se firmam. Tava aberto pra mim no lugar. Naquele lado lá. Ele torreendo. Veleza. Veleza. Eu vou cumprir por aqui né, que vem por a esquerda aqui e a gente pega na mata pra não ficar cheirado na frente Eu tenho 30 balas na minha frente Eu tenho 7 Eu tenho 7 Então ele viu mais avançando nele Eu vi o cara não perdeu, eu não me matava nem Tá lá indo ou não? Eu vi ele correndo só Passou aqui ó, agorinha Tô mirando Daqui dá um Um caindo Passa vem a morte Passou, eu vi ele passando O usuário passou e ele passou em seguida Nossa, eu engentei um trem de amarelo aqui e curou rapidão a fratura Ah... Por Nerfina Isso Mas não é isso não Marquei, marquei 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 2 Marquei 2 Marquei 2 Marquei 2, cara Cê morreu? Marquei 2, cara Marquei 2 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 Estava 800 As armas tem que deixar as armas ainda assim não Acredito, está bem em cima dele Vai cuidar meio dos anos Vai cuidar meio dos anos Estou rodando por fora Ah mano, veio de cara com o rapaz Veio de cara Veio de cara Ele está me lootando Antes de ressurgir Vocês apertam o T Correu, correu Correu, aperta a T Não, já correu Correu para a esquerda Olha no c** Viu de frente com o c** mesmo Viu rapaz Viu rapaz Os caras botam uma escada para subir lá em cima Eu não sei o que eles tem na cabeça Tá vendo aí o Zara? Tem que fazer uma rampa Tem que fazer uma rampa né meu A escada ali é foda para morrer Não tem, não sei E o respawn é lá ainda Tá ligado Ele está aí o Zara O usuário não está falando nada Está no usuário Correu para onde? Não, ele correu para... Ó, valeu Foda aí quem está fazendo jogo dos caras velho Se a gente não for atrás os caras vão marcar a gente A gente vai ter mais caras Aí vai ter questão de paciência A gente vai jogar primeiro para pegar a rua Pois é Eu acho que vai ser o único jeito de ganhar esse evento Eu acho que vai ser o único jeito de ganhar esse evento Esse cara que está de longe matando É umas c***** Ah, vai ser só na vida do meu lado Ah, não tem nada por quê? Ah, acertei, tiro e tomei É o Fanas Eu não sei fazer nada É, dessa vez o Fanas Tem dois aqui nessa floresta, tá? É, o... Achar um AK aqui para sair da divisão Além das armas sem munição vem do estado deficiente Além das armas sem munição vem do estado deficiente E a terminificada Imprestável Você não pingou ou usuário? Ping aí, está no usuário 2 Ping aí, está no usuário 2 É, na C aí Ele está atirando C Ele está atirando C Ah, ele já está atirando em mim já Tem dois lá, um eu quebrei a perna Poxa Poxa Que jeito ainda é morto Ah, vai decisinho Vai tomar nada mais do cu, velho Porra, vim Foda aqui, mano Eu só fico de frente para o sol, mano Que merda isso aqui, mano Poxa Nem um noclozinho que preste fazendo em bagulho Né? Mais um lugar Ó, aqui é foda, mano Parabinha, está muito soltado Já é foda Tá, o usuário tirou as pingas aí, ficou comido Acho que eu me matei Tem alguém de vocês aqui comigo? Não. Então tem um cara aqui, fez uma HE. Tô na frente Mega, só na frente Mega. Os dois ainda tão na frente Mega. Ah, não. Eu sei, mas o zumbi tava na minha bota. Talvez. Talvez, Marty. Tô vendo, tô vendo. Não tô vendo ele mais, pô. A gente ir, Siki. A gente ir, Siki. Tá do seu lado. Aqui, ó. Correndo, correndo. Matou ou não? Aham. Tá correndo pra ti ou a morte? Não, não. Ficou morto, não. Correu pra ti, Marty. Correu, sim. Valeu, valeu. Traz pra aqui, ó. Maquei, Siki, dois. Não tô toque. Vai ser. Vem aqui na mão. Os cara vem peladinho com granada na mão. Pois é. Tem arma aí? Não. Siki, dois. Pra onde que ele tá? Correu, correu. Mata aqui. Olha pra mim. Olha pro Star aqui na esquerda de vocês olhando pra mim. Tem um. Do lado do usuário dois ali. O ping do usuário dois. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um, tem um, tem um. Meio do nada. Tá correndo pra mim. Aonde está? Não precisa desmarcar não? Eu não consigo porque eu tô no cover. Mas, ó. Eu vou avançar. Eu tô indo pro seu rumo. Na esquerda, a sua na onde? Isso. Bem-vindo pra mim vai indo pra esquerda. Bem-vindo pra mim vai indo pra esquerda. Bem-vindo pra mim vai indo pra esquerda. Batão boa, é isso ai Aqui ó, anéis zumbi Tem mais um de guile Esse é o... Qual que o usuário quebrou a perna? Eu to subindo Não tem nada Eu to subindo Mata o dragão dele Vou limpar Mas não tem arma aqui, por que você veio cansar aqui? Vai ficar aqui Só o caralho, vai tomar no meio do cu Cadê o coveiro? Tiro Olha o cara aqui Aonde? O cara ta no mato O dono do morto branco é um pra direita Se eu fecho a porta Se eu fecho a porta Fechou Ah não Vocês que atiraram? Tô chegando ai não Boa Ah, me caga um tiro só No loot Ele ta no teu corpo? Uhum, no meu corpo Eu vou não cair Oh, vou dormir agora, valeu, até amanhã Ah mano, o cara não morre mano Morreu pra ele também Morri, acho que eu desmaiei eles Vai participar Cagou um tiro na cabeça Ah, nem fudendo Nem fudendo Tem dois pro meu corpo Nem fudendo Cheguei no loot Cheguei no loot Chegou? Cheguei Pega o loot e vaza fi Pra pular Não, 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 não Dá pra pular Bugato? Tá, tá Vou deitar aqui Meu Deus Pegaram que o cara lá de mil metros tem um disar Vai, vai, vai Alguém, alguém, alguém Pega, pega aqui, pega aqui, pega aqui Não cabe tudo no meu loot A mesma tata que é lá o... Dá pra pular, dá pra pular Calma ai, calma Toca pra baixo o loot azar É, o que eu ia fazer Fala agora Joga tudo dentro da mochila Taca pra baixo Pega o resto Bota na blusa Já taca pra baixo tudo Nossa, o DM vai ficar louco Nossa, que cagada Tô até logando de novo Tem até fechado o jogo Nossa, que cagada Tem C4 pra carai Beleza Beleza Tô vazando Tem alguns de vocês de sniper Show Tem um cara em cima do meu ping ali ó Lá no topo do prédio Dá pra matar Pegou tudo ou ômega? Vamos ver se tu tem visão Ai, tô cansado Vou ficar chamando atenção Vambora, vambora Pegou tudo, pegou tudo Peguei Não deu Das vezes até nosso Nossa, nós É perito É que ele roubar essas porras, hein Pelo amor Lá em cima do prédio Tô vendo nada lá Tem gente lá em cima, mano Eu tô aqui atrás dele Tô vendo ele Ele tá cover Ma Ele fica cravado aí Ele vai botar cá Vambora Vambora Quem que tá subindo aqui, descendo? Vai vazar? Vai vazar? Lógico! Alguém me dá escópia, eu tô sem arma Pega a minha arma aqui, Omega. Não, tem uma aqui Eu era um maluco de guile aqui na minha frente Tem arma aqui, Omega Tem uma de... 13 tiros aqui Pega a minha aqui que eu vou ali pegar uma que eu dropei Cortou o meu Mas por onde que você tá indo? Tá bem Tá indo pro pior lugar Não, tem um carro do usuário Vai pro teu carro lá, Zá Procete agora Opa Ô bandido Susto... Nossa Que susto mano Vambora, vambora, cadê vocês? Vai em direção a base, o carro é ligeira Como assim o carro é ligeira? Tem um recatado Ah, seu tranquilo Puta que cara Vambora, tá tirando aí Tá moindo, tá moindo Era um hada ou... Tinha um hada Ah... Foi isso né Foi eu, foi eu Não é, com uma pesquisa de matar esse vídeo Tô sangramento Vamos tratar de se preocupar com o PVP Pô Ele é um magro Não acredito Não sou indigável O que que era o loot? O que que era o loot? Muita coisa Maconha, C4, pra caralho Dinheiro Vambora Ah, seu caro vai estar posto Vai Vai Quando você estiver perto da base, é só dar chat mano, desiste dessa merda desse evento Não, nem mandar nada Só mandar foto no... mandar foto no estatuto federal Pegar outro GG Caraca louco Eu esqueci de pegar Ô, ô Nando, dá pra pegar as C4 que tava dentro das caixas Tem 3 C4 lá ainda Eu vou pegar as 2.50 tropeiras Vai lá galera, tem 3 C4 lá ainda Nossa Nando, puta que pariu viado Se mata Ah, meu deus Vamos parecer um trombate Cu de corneta Um Molo que tá peidando Não sei não, vocês tão tirando isso Eu acho que a cadeira vocês tão achando que é eu Não vai lá com ela não Eu vou pegar um último grupo Bota lá o Zard, pega lá Ou alguém, eu sei que Eu tinha abrido a caixa ali, não tinha Só subi lá em cima Não, mas tem porta pra frente Cada porta tem uma caixinha Vai tentar pegar? É 3 C4, cara Nossa Se vocês morreram, não tentam mais não Nossa Que cagado eu tentar pular aquilo lá Nossa Foi muita cagada, vocês tão ligados Porque minha câmera, a primeira pessoa é no V E o V pula também, tá ligado? Alguém, se eu colocar em terceira pessoa o bagulho pulou Tch Vava pro reto, velho Cagado Caralho Caralho, tá ficando perito em roubar coisa Ô, nosso plano tem, mas não tacar dinheiro viado Não tem mesmo? Ah, pra mim dá que eu arrumo agora Na minha conta Não cabe nem mais um milhão Tem que ser menos de um milhão pra dar 3 milhões Na maioria A minha conta já bateu faz tempo Quanto? 3 milhão? Aí eu dois Aí eu dei um milhão pro advogado, um milhão pro Star, um milhão pro... Tomou ali, né? Cara, eu acho que eu tenho uns... 2 milhão aqui pelo menos, 3 milhão, sei, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez C4 Maconha pra cá Caralho, mas vai ficar com umas 30 C4 Todo mundo lá conversando quietinho Eu lá, tentando fazer o raid Só subiu, né? O que que eu tô fazendo aqui? Quem é que estourou os portão? Ninguém não estourou o portão Ninguém estourou o portão, bugou Eu pulei, cara, o portão Sai, tipo, mas não tem que estourar o portão pra poder pegar o loot Ai, não, é? É, na teoria Daqui a pouco eles vão invalidar o raid, mano, daqui a pouco Por causa disso aí Falha deles É, o último não tinha isso Mas não usou nenhum glitch, eu só pulei Exatamente Qualquer coisa eu tô indo lá A única coisa, assim, que ia poder acontecer É ter dois portões que tá um colado no outro Aí passa pelo meio, tá ligado? É mesmo assim Você vai pular os três Ninguém tinha nada Fala pra eles, não tá no chat geral Que tem requisito de estourar o portão, tá ligado? Aham A melhor eu não sei, né? Vou ver agora que vai que tem que eu não ver tem essa porra aí Vamos ler Raide os portões e leve tudo Raide os portões e leve tudo É, não sei se eles não vão bater o... Eu não sei se eles não vão bater o pé que a gente não raidou o portão Raide os portões e leve o pé Então, pulou por cima Mas se tiver falha, eu ia usar falha pra raidar? Raide é Tô na regra Sem brecha Não tem que puxarar não É raid por par, é raid Não deixa de ser raid Acabou o evento Não, manda não Não, manda não O remato é o covete Acabou Alnado, não, não manda não Dois segundos depois, manda chato Ode é rezado Tudo inlocado aí, tudo H é mané Ele não foca, né You lose Meu deus do céu Ah, ele falou que não tá peidando esse negócio Não, não, é É a cadeira É o jeito, ué Não vou ficar numa vida Você acha que eu ia peidar esse tanto de vez, vai se foda aí? Não, não Naquela hora eu mexi aqui no monitor, vocês alaram o carapi Hum, a gente vai ouvir É a cadeira É a cadeira Que eles disseram Tá muito longe, eu vou... Eu não vou ficar aqui Nossa, foi muita cagada Eu vou ter que clifar isso na live, né? É o couveiro É o couveiro, o pacinário e o papo está lá Ah, eu vou aproveitar que vocês estão longe Eu tô aqui, eu vou morrer quando eu vou lá na safe Gastar um pouco de Instagram Espero chamar a Braiza no... No chat Provavelmente vão chorar porque não pegou coisas sem raidar, blá Vão Aí eu vou... Eu vou... Mas eu vou falar pro... Pro Pro e pro Air Max o seguinte Então começar a botar requisito, então Escreve lá, requisito E lista todos os requisitos do raid O Air Max, o Air Max certeza que tá olhando, né? Sim Porque mano, não tá escrito lá que não pode raidar por falha, tá ligado? É Tá dizendo raid os portões, mano A gente teoricamente raidou, tá ligado? É, mano Se deu pra passar é um raid Raidou por falha Exato Tipo, no meu pensamento não tá errado Daqui a pouco eles podem bater o pé dizendo que tá, entendeu? Mas sei lá Além do pensamento não que tá errado, também não que tem regra e... E não tem requisito pra nada Não tá dizendo o que pode e o que não pode, tá ligado? Se ele disse que tivesse errado, provavelmente eu teria que ter feito uma hora Tem um evento desse próprio momento pra pegar Peraí, vou abrir a janela do meu quarto Ah, entendi É É Claro que tu vai abrir É óbvio que tu vai abrir Eu já moro na Bahia, filho Que acabou Eu moro na Bahia, paulista, safado, filho da mãe Mas vocês tão aí? Eu vou dormir e ver, mano Eu também vou Você vai chegar lá na Bahia, se tiver uma frente Você não vai dormir? Vocês vão dormir? Aham Fez o que? Quem fez isso? Quem fez isso? O que? Ah, vai dizer que a RNG foi lá chorar Pelo amor de Deus Se tiver que olhar vai ser pior O que? Mas fizeram o que? Pois é Mas o que elas tão falando? E aí, galerinha Vocês pegaram os bagulhos sem raidar a porta? Que raid é? Evento de raid o nome Por isso que tá escrito lá Então, foi um raid Ah, lógico que eu pulei Eu pulei e tem falha, cara Eu mando a gravação pra você Pular o portão Você tá com o loot aí no seu corpo agora? Eu dou um barra kill aqui Não, você dá barra aqui e você esquece menos um player aí, cara Porque isso é sacanagem Não, isso é sacanagem Não, isso é sacanagem Foi evento por falha É raid por falha, cara Que falha, cara É um evento de raid, velho Não, não O mega de novo O mega de novo Milionário Tudo por causa de loot De novo Não, o certo é certo O certo é certo, Arvex Os cara tem regras aí, velho Não, mas é que nem o coisa falou Vai cagar no saco de novo É que nem o coisa falou É... Tá lá na cega Você colocou o evento de raid Existe outro tipo de raid Ele saiu, ele saiu Nossa, nego Você mete o louco, cara Eu acho que é o seguinte Mano, tem que devolver o loot Beleza, devolve Só que vamos falar pra ele Próxima vez, se não tiver requisito lá Vai ser do jeito que a gente achar que tem que ser, tá ligado? Ah, mano, mas sinceramente Eu já desgostei do evento Do servidor Eu já desgostei do evento Mas não é assim, nego Você não pode ficar... Tudo você pode usar Aí você vai criar Como se você fosse E o player do ano Pode fazer isso, viado Não, lógico que não, viado Mas é papo reto, viado Tomar no cu Os caras não fazem o bagulho direito Aí quer atacar a culpa em cima de nós E você não tem muito o que falar não Você já tá vovó assim, já Tomar no cu Então, é por isso que eu tô tentando evitar, né? Da outra vez foi a mesma coisa Não, mano, eu acho que é o seguinte, ó A gente tá certo na nossa visão, tá ligado? Mas se ele mandar devolver, devolve isso aqui Vai questionar o porquê que tá devolvendo Porque senão, imagina A gente nunca vai poder fazer nada dentro do servidor Nossa, o Mega, o... O Star vai por mim O último ban foi desse jeito A gente tava... Não, não, não adianta também fazer coisa pra levar ban aí É foda É, entendeu? Mas essa ignorância do Mega aí foi que fez a gente levar ban A gente não, você vai se foder É, eu levei meu ban Não levou o seu ban, mas Eu tô meu, meu, porque eu fiz merda Então, e você tá fazendo a mesma merda? Não, não tô não Devolve o bagulho lá e foda-se Vai tomar no cu, velho O loot miserável de safe Fala o seguinte, ó Hacharu quer devolver o loot? Pé, puxa aqui e bota lá, velho Tem... tem que fazer Vocês tão ligado que vocês vão ter que devolver tudo, né? Tamo Converso com o Armex depois Por que converso com o Armex depois? Ele começou aqui É, ele começou a entrar na call aqui Ainda não quer ser chato, sabe? Ignorante com ele, nem nada É que o evento não é... Ele abandonou a call Ah, é... é assim É um evento de raid e vocês tem que raidar Não é igual um raid de base que vocês podem Burlar algum sistema por conta de falha do construtor Vocês tinham que obrigatoriamente estourar as paredes Mas hoje, olha só Eu tava falando pra eles A moral é a seguinte A gente devolve o loot Só que a partir de hoje vocês começam a botar o... Tipo, especificado O que que dá pra fazer O que que não dá, tá ligado? Pô, mas tinha que especificar? É uma coisa tão óbvia Com certeza, com certeza Não, mas tipo assim, as vezes é óbvio Mas é aquilo, não é o que tu fala É o que o outro entende, entendeu? Eles entenderam que poderia raidar de qualquer maneira Não precisava necessariamente explodir Tanto que eu ainda falei Mas tá escrito aí, cara Evento de raid em Airfield Ah não, beleza Mas olha, eu tenho gravado aqui o que eu falei Olha só Eu tenho gravado aqui o que eu falei Cara, eu acho que pode dar problema Porque eles vão querer que explodam os portões Tá gravado, eu falei Só que, no meu entendimento Também raid é por qualquer... Tipo, por falha também valeria, entendeu? Mas é por isso que tá escrito aqui Evento de raid em Airfield Raide os portões e leve todo o respawn É Raide os portões Raide os portões Mas é o que eu falei As vezes os caras não entenderam Tem que desenhar, pô Tu começar a desenhar Não, até se eu tiver que desenhar que tá escrito ali Raide os portões e leve todo o respawn Proibido raid por falha É só botar entre aspas Proibido raid por falha Não, garantiu que ninguém vai raidar por falha, entendeu? Eu tô falando porque tipo, beleza E eu concordo com o que tu escreveu Não sei se foi tu que escreveu o Air Max Tá claro Só que, meu Tem, sei lá 50 players no servidor 50 pessoas que... E será a gente ficando complicado Cada dia que passa A gente tem que colocar mais um rodapé em cada regra É, mano Porque o bagulho tá ali Tá meio óbvio, mano Não, tá óbvio Mas é aquilo Cada um entende o que quiser, entendeu? Vocês participaram de quantos eventos já? Outros Então, mano Sempre foi do mesmo jeito Mas não explodimos nenhum portão Nem Nunca explodimos o portão nenhum Sempre foi do mesmo jeito Chama o Air Max lá Vai, vai devolver o loot É só pra não ser chato Eu tô... Porque ele quitou Ele quitou o puto aqui da calma Vou falar que ele desceu de novo Devolve essa porra aí também e foi bom Sem ser banido É É aquilo É aquilo Seus RNG não chorarem Não é eles também Não, mas daí seguinte, mano Agora é ao pé da letra Se nós participar qualquer vírgula que não tiver ali Eu vou chorar também Nem que tem que fechar o servidor Chorar até não dá mais, mano Fazer o false lá na cal Puxar nós tudo pra dentro da calda DM lá Ai, às vezes dá ele e o pro Seu polveiro foi chorando Eu cheguei nas costas Eu matei ele Ah, então por que eles não subiram lá pra explodir a porra do portão? Ah, porque... Ah, só marcando aquela merda lá, hein? Fala pra eles Que eles querem só dar tiro Então tira os portão Quem subir lá pega o loot Vai dar tiro igual e vai ser mais fácil Boa, mandei no chat Não dá pra fazer esse evento É impossível Não tem, mano Ali aquela escada ali é uma palhaçada Tem que botar uma rampa naquela porra ali pra subir Mas a gente só consegue estourar as portas quando os player kit Ou ficam muito tarde Porque não dá É, vamos especificar isso também pra eles Nossa, fechei o bagulho Não, é um evento que mano Tira uma foto, né? Tira, tira Eu vou tirar Ah, só que eu fechei o bagulho Durante a semana é foda fazer esses radios Mas se eu dar pra mim ele dá um TP em mim Eu levo o loot Nossa, eu tô lá no cu, velho Foi tão facinho Tô, como será que eles sabiam que a gente leva as coisas de tudo? Será que ele... Ele deve ter visto, não? Ah, mas ô mano, eu vou falar pro Air Max, mano, aqueles portão lá é uma palhaçada, os caras ficam só marcando, então tira aquela merda de portão, então não era mais fácil, então faz que nem essas merda de drop aí, mano, larga num campo aberto, quem pegar pegou, tá ligado, tem que fazer, os caras vão ficar acordados até as 4 da manhã e a hora que liberar os servidores vão lá e pegam, tá ligado, é graça. Ah, você vai tomar por causa de ficar falando no chat, tá bom, parei, parei, nem dá muito chat aí tomar banho nessa porra, e o banho acontece assim, viado, do nada, você não tá ligado, só dá a tela feita. 10 vezes 500, cada rubla 100, você roubou até dinheiro, não, é, vem no evento, é, 5 milhões. Tirou a foto, eu vou pegar. Tirei. Pode pegar? Não, 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 espera, deixa eu ir em buscar. O certo era esperar o CDC fazer todo o evento, quando estourar a gente matar e roubar o vídeo também. Eles não vão subir lá, mano. Não vão subir, eles vão esperar zerar o servidor. Os malucos, a maioria não faz nada da vida. O cara não dorme. Não, eu ia falar, o certo é não ter porta, mas chega de chat, nossa. Ah, até pode ter a porta pra demorar mais tempo, mas não visível do jeito que ela é. Sim, tem que ser um bagulho fechado, tá ligado, pros caras ter que entrar lá pra matar quem tá aí. Imagina como é que, mano, é 10 minutos pra não tá C4, como é que tu vai ficar 10 minutos abaixado ali? O cara nasce, passa na base que é do lado, e consegue matar ainda quem tá lá em cima. Tem, clã, ele é ridículo. No alto ainda, mano, se o bagulho fosse aberto no chão, mas o bagulho é aberto no alto, dá pra ver a 2KM, tá ligado? E o Armex quitou. Qualquer coisa, o que tu faz? Pega uma tenda vazia aí na base, larga o loot aí, ele que busca depois, hein, foi bom. Pega não, mano, do bandido. Ai, que merda, mano. Não, não, eu vou entregar pro Armex também. Eu que fiz a merda, eu que vou entregar. Ei, entrei, oi. Desculpa entrar sem bater na porta. Cadê o Armex? O Armex tá... O manãozinho, ó. Deixa ele quieto, mano. Ele tá puto, né? Pois, você vai ficar chateado se a gente... Ele ficou chateado, mano. Ah, então, você ia ficar chateado se a gente entregasse pra ele? Hum, não, mas ele falou que é pra eu vir buscar, porque ele não tá afim. Vem pra ele falar, vem pra ele trocar ideia com nós. Ele não quer, velho, eu pedi pra ele duas vezes. O que que você falou? Falei pra ele, vai lá descer conversar com os meninos, eles tão lhe chamando pra conversar. O Fausto tá lá? Aí, não. Aí ele falou que não queria que ele ia acender o ombro. Falei, vai lá conversar com eles, na moral. Ele falou assim, ah, não tô afim agora, não. Então, dá um tempinho só pra ele. Ele tá cansado, ele trabalhou o dia inteiro, ele chegou tarde. Depois vocês conversam com ele. Ah, mano, nós tem que ter de nosso lado também. Porque, ó, nós ficou até agora, tá ligado? Até agora. Independente do que jeito que nós raíduas, mas nós tá até agora. Pois, agora uma... É, agora uma... Uma ideia construtiva. Você podia fazer um negócio fechado, porque ali não tem como raidar isso. Eu não fui eu que me fez, velho. Eu entrei agora. Eu tava trabalhando até agora. Ah, tá. Então, aí... É que lá não tem como raidar, infelizmente. Aí, é aquilo. É que dá... Um cara só, sozinho, em algum canto, aleatório, aí segura tudo. Aí, é aquilo, isso. Você acha que quem que vai pegar esse loot agora? É os caras que não trabalham. Não, esse loot eu vou... Eu vou excluir e o vento foi cancelado. Não vai ter mais. Ah, mano. O problema do evento ali é que a base do RNG tem visão pra área de raid. Mas eles não estavam na base deles. Não estavam, não. A base deles é bem mais pra baixo. Eles estavam na montanha, eles não estavam na base. Nossa, mas chora, hein? Puta que pariu, velho. Nunca vi chorar igual esses caras. Deixa eu vim aqui onde é a base deles. Fudei. Os caras estavam dando tiro. Os caras estavam dando tiro. É, um quilômetro e trinta, um quilômetro e vinte. Você tem noção? O que que é isso? Ó, não querendo ser puxar sardinha, mas o Fabrício joga muito, filho. Joga bosta nenhuma, não. Não é mata ele igual água. Toda vez. Não, o que a gente quer dizer... Não, o cara é um bom auper, entendeu? Ah, ele tem noção. Ele tem noção. No rush, é meio complicado mesmo. Ele é meio ruim no rush. Só que na sniper, filho, o cara é foda. A única foda desses eventos é o seguinte. É três portão, vinte minutos, cada portão vai explodir. E o cara dando tiro a um km, tá ligado? E não tem cover nenhum. Não tem um cara, né, é vários. Foi o que eu falei, eu falei permex, permex. É, isso daí vai demorar pra caralho, velho. Porque as portas aí do lado tá tudo abertas, o cara vai ficar plantando a C4. E o cara tira no de longe. É os cara que não faz nada, mano. É os cara da madrugada. Eles vão ficar dando tiro ali, PVP e tal. A hora que a gente tem que trabalhar aqui, eles vão lá e dominam, tá ligado? E pegam o evento. Isso que é foda. De fato. Mano, bota uma porta dessa daí num lugar fechado. Pensa no tendel que vai ser todo mundo invadindo o botão. Aí todo mundo tem que o rushar. Ah, isso aí que é obrigado a entrar, entendeu? Sabe o que é foda? Eu tô com uma lista imensa aqui. Uma caralhada de evento diferente pra fazer. Só que eu simplesmente não posso fazer porque o servidor vai dar wipe. Aí não tem graça, entendeu? Quando que vai dar wipe, vocês tem noção? Agora em fevereiro. O Air Max falou que ele vai tentar fazer pro final de fevereiro. Então. Só que aí tipo... Ele tá tentando corrigir, né, eu acho, pra não precisar fazer wipe agora. Então. Só que... É que agora arrumou uns lags, né? Antes a gente tava no desespero de fazer o wipe por causa desses lags fodidos que tava dando. Agora ficou bom. Agora tá ok. Tem um ou outro reclamando, mas é coisa solta. Não é mais um massivo. Só que tipo, eu queria fazer os eventinhos diferentes e tal. Só que nem... Fiz o evento lá de Luda. Tenta explicar mais certinho. O que? A próxima vez os eventinhos, tá? Cara, eu juro pra você. Nem foi na maldade. Eu nem fui pensando em fazer isso, tá ligado? Eu cheguei lá. A minha câmera, ela é no V, tá ligado? Ela é no V. Só que no V é pra mim pular também. Aí o que que acontece? Eu mudar a câmera, eu pulo. Aí você pulou sem querer. Eu pulei sem querer e ele pulou. Aí eu falei, ah, só lamento. Só lamento, eu já tô aqui. Eu tenho um vídeo, eu te mostro. Foi na puta cagada. Ficou todo mundo surpreso. É, eu peguei e pulei lá. Falei, ah, não é possível, velho. É raid, cara. Independente é raid, tá ligado? É raidar o portão, eu tô raidando o portão. A partir do momento que eu pulei pra dentro, eu raidei o portão. Não, mas é que daí você tem que entender que os eventos são diferentes de um raid normal, né? Aí não tava explicado, entendeu? É isso que nós estamos tentando enxergar. Mega, tava escrito lá, velho. Tava escrito lá. Não, tava escrito. Você tinha que, ó, especificamente, raid os portões e leve o loot. Certo. Certo. Então, automaticamente, tá escrito lá, eu tenho que especificar uma coisa que tá subentendida. Tipo assim, você não pode pular, mas tudo bem. Da próxima vez, agora eu vou escrever uma bíblia falando o que você não pode fazer. Por favor. Não, velho. Aí vai virar o telquenzito, eu já achei. É chato pra caralho, entendeu? Mas se é o que tem que fazer, a gente vai fazer, infelizmente. Mas pensa comigo. Nós não raidava esse portão. Nós chegava, nós saía todo mundo. Ficava só os RNG. Você acha que eles não iam fazer? Só que aí ninguém ia ver, entendeu? Os caras não veem raidar. Eles nem tentaram entrar lá dentro. Mano, eu não posso dar minha opinião quanto a isso, porque eu não gosto desse tipo de evento. Eu acho esse tipo de evento muito demorado, com pouca movimentação. E muito aberto pra muita coisa. Eu não gosto porque, tipo assim, eu faço evento e eu gosto de ficar monitorando o evento. E esse tipo de evento que o Armex faz, geralmente ele demora muito. E agora já são uma hora da manhã. Até que hora que não é isso daí? Sendo que ninguém tinha nem estourado uma porta. Não ia estar longe não, porque nós ia que tá. Nós já tava desgostando. Não, é só fazer o seguinte, é um quadrado com um portão e botar umas janelas onde tá o loot, tá ligado? Pra hora que o cara abrir lá, dá um tendel mais absurdo. Não, pra começar o problema nem tá aí. O problema tá no tempo da C4, que isso precisa rolar. Também. Deixa eu entrar aqui na base de vocês. Se vocês puderem... Nossa, Samaya. Não, o Iza, você falou que joga bem, mas dá um tiro com o caboclo parado. Tô logo 30 minutos parado. Ah, mas daí é culpa sua, você tava parado igual um cone lá? Não, vai, aí é o zoológio. Olha isso, ó. Olha isso, olha isso. Eu vou dropar minha bolsa. Se você fizer a escolher inteira, pelo menos dá uma pra mim agora. Ah, você pôs tudo na bolsinha aí. Então é mais fácil split, dá outra. Tem uma C4 aqui, falta uma. Daí eu te dropa outra bolsa dessa. Oh. Pronto, 10 C4. Eu vou quietar porque eu tenho que trabalhar, mano. Eu vou até gravar a parte do evento. Tchau. 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 Tchau.